Agora em que nós vamos mostrar a reportagem completa sobre o crime dos Santos Dumont ouvindo o enteado que matou o padrasto, o autor dos disparos, né? E a mãe, e a mãe, eles dois resolveram falar e contam uma versão totalmente diferente da que a gente já apresentou aqui ouvindo os outros lados dessa história. O Marcos Couto, ele vai trazer agora essa reportagem exclusiva e você acompanha no Cidade. Eu quero convidar você para prestar bem atenção nessa história. A história de um homicídio. A vítima, Arnaldo Salgueiro, 42 anos. A data do crime, dia 30 de setembro deste ano, na rua Serafim Bonfim, no bairro de Santos Dumont, zona oeste da capital, Sérgio de Pana. Um homem teria chegado de motocicleta, armado, chamou a mãe que estaria no portão e ao se aproximar teria dito, minha mãe, chame o seu marido, o Arnaldo Salgueiro. Esse jovem, enteado da vítima, teria deflagrado cerca de três tiros. Infelizmente, o Arnaldo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Até aí, as pessoas indignadas procuravam saber por que uma pessoa tão boa teria sido assassinada pelo enteado. Mas sem nenhuma explicação. Só que o outro lado da história, você vai acompanhar agora. A gente tinha uma relação muito boa. Depois dos três anos em diante, ele me manteve em cárcere privado. Não saía para ver mãe, não era para ver irmão, não era para meus filhos se aproximar. Todas as vezes que se eu saísse de dentro de casa, só era para sair com ele. Sem ele, não saía para canto nenhum. Não deixava eu sair para canto nenhum. Entendeu? Me judiava, me batia, pegava a faca para mim. A mãe dele, muitas das vezes, tinha, mas as irmãs escondiam as facas porque com medo dele me matar dentro de casa. Entendeu? Era assim, ele me mantinha em cárcere privado o tempo todo. Aos poucos, ele foi se revelando. Ele começou a me judiar, me batia. Me espancava, puxava pelos meus cabelos. Queria manter relações comigo sexual a pulso. Entendeu? Muitas das vezes, ia para a bodega, comprava pitu. Quando chegava em casa, bebia, bebia, começava a me judiar. Trancava a porta para a mãe dele nem... Eu começava a gritar e não podia. Quando as irmãs batiam na porta, para ele poder abrir, e ele comigo, me apegando pela minha garganta em cima da cama e eu correndo dele dentro do quarto. Era assim a minha vida. Você vai acompanhar agora com exclusividade o homem suspeito de ter assassinado o padrasto, Alisson dos Santos Costa, 27 anos. E ele agora, rompe o silêncio e conversa com a nossa reportagem. Por que ter assassinado o seu padrasto? Cara, eu não aguentava mais, abençoado. Ver minha mãe naquela situação de sofrimento, ele não deixava meus familiares chegarem próximos, ele não abria o portão quando a gente chegava para ver ela. Era um cara muito ignorante e a gente tentava conversar com ele, ele tentava aconselhar que o melhor caminho era a gente se resolver, ficar em paz, mas ele nunca quis ouvir a gente. Sempre com ignorância, quando a gente chegava lá, minha avó tinha medo de ir lá, porque ele ficava com palavras de baixo escalão com a nossa família, dizendo que ninguém fosse lá, porque se fosse lá, quem ia resolver era ele. Muito difícil, cara. Muito difícil. A motivação do crime seria porque ele maltratava a sua mãe? É essa a informação? Exatamente. De que forma ele maltratava? Como ela citou... Como ela citou aí, cara? Até o momento também foi lá na frente de casa, tentar contra a vida do meu pai, graças a Deus o portão estava fechado, quase quebra o portão de alumínio lá com a faca na cintura. Os vizinhos tudo viram lá, não ligaram se tinha criança, meu filho pequeno dentro de casa de cinco anos, presenciando essas coisas tudo. Você saiu de casa? Isso, foi com o intuito de pegar a minha mãe. Só que acabou acontecendo essa besteira toda. Infelizmente, preferia que nada disso tivesse acontecido, Marcos. Você chegou até o portão? Isso, eu chamei minha mãe por várias vezes, quase umas oito vezes, ninguém abriu o portão, ninguém falou nada para mim. Quando ela saiu, ela saiu segurando pelas paredes de sutiã, coisa que ela não andava dentro de casa de sutiã, segurando pelas paredes com um galo enorme na testa, como quem tivesse batido nela, o olho inchado, tivesse pegado a cabeça dela e tivesse jogado na parede aquele galo na testa. Quando ela falou que ia pegar uma camisa para vestir, que virou as costas, eu vi as marcas das costas dela, eu chamei ele, pedi que chamasse ele. Conversei com ele, ainda perguntei qual o motivo daquelas agressões. Ele, muito ignorante, veio para cima de mim, perguntando o que eu teria ido fazer ali, que disse que não queria que ninguém fosse ali, já tinha avisado para a família que não era para ninguém chegar lá próximo da residência dele. E acabou acontecendo essa tragédia. E é muito bom agora a família chegar e taxar a vítima como uma pessoa boazinha. E está lá nos autos, a última informação é que ele ameaçou o ex-companheiro dela. Tive que fazer um acordo para que ele não se aproximasse mais do ex-companheiro dela. Ela era uma pessoa que era agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente. A defesa não está criando isso, a defesa está muito tranquila com relação à defesa de Alisson. Os familiares de Arnaldo respeito, é um sentimento de família. Mas é preciso colocar os pontos nos is e dizer o que cada um é, na verdade. Dona Jeane é uma vítima dele, ele é vítima de Alisson, mas por uma razão, que isso a gente vai discutir mais na frente, no momento do processo. E deixo aqui claro para a sociedade sergipana, que estou muito tranquilo em defender Alisson, como sou tranquilo para defender qualquer situação. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto, para o Cidade Alerta. Bom, são elementos, são depoimentos que fazem parte da investigação criminal. A polícia segue apurando, através do departamento de homicídios e proteção à pessoa, sobre este crime no bairro Santos Dumont, ocorrido na segunda-feira da semana passada, dia 30 de setembro. E caberá à justiça o julgamento deste homem, deste rapaz, filho da mulher que era, segundo os relatos ouvidos pela reportagem do Cidade Alerta Sergipe, ameaçada e torturada pela vítima do homicídio registrado, semana passada, na zona norte da capital sergipana.